Sou peregrino Sou peregrino e forasteiro Uma noite aqui demora e nada mais Não me detenhas, pois que vou indo Pra onde há fonte, sempre fluendo Sou peregrino e forasteiro Uma noite aqui demora e nada mais Oh quanta glória lá brilha sempre Lá está meu anelante coração Aqui no mundo escuro e triste Eu ando errante e a dor existe Sou peregrino e forasteiro Uma noite aqui demora e nada mais Lá na cidade, pra onde eu sigo Meu Senhor, sim, meu Senhor é sua luz Lá não há pranto, não há tristeza Em tudo a graça, real beleza Sou peregrino e forasteiro Uma noite aqui demora e nada mais Oh terra triste, eu vou deixar-te Mais um dia voltarás à perfeição Por Cristo foste, criada e restaurar Por Cristo foste, criada linda E restaurada, serás ainda Sou peregrino e forasteiro Uma noite aqui demora e nada mais Uma noite aqui demora e nada mais